E aí galera, beleza? Trazindo mais um vídeo para vocês. Eu sou o Pedro Gantle e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da série Iniciando no My Cine Monster, gente. Bom, hoje o episódio já deve estar estranho, provavelmente você já olhou ali para cima da tela, ali em cima. Você falou, Pedro Gantle, como assim? 3 milhões de ouro, 300 diamantes, você vai entrar na sua conta para jogar o Iniciando no My Cine Monster ou não vai? Então, é o seguinte, cara. Mano, eu... Ô, Vitória Gamer, se inscreveu no canal, tamo junto, Vitória. Então, é o seguinte, cara. Eu primeiramente tenho que me explicar algumas coisas, tá? Porque algumas coisas aconteceram desde o último vídeo para cá e parece que não, mas aconteceu. Primeiramente, eu estava jogando o jogo pela Steam, para você que não sabe, por causa que a qualidade dos monstros lá são absurdas e o jogo foi feito para computador também. Então, eu estava gravando a série na Steam, só que um bagulho que eu reparei é que não estava tendo amigo novo na minha lista de amizades. Eu falei, pô, será que ninguém está assistindo meus vídeos? Ninguém quer me adicionar? É isso? Uma pessoa mandou solicitação na minha tribo, tá ligado? Fiquei, caraca, cara. Isso é estranho, né? Estranho. E aí, eu fui parar para analisar e a verdade é que pessoa do computador só consegue jogar com pessoa do computador. Ou seja, vocês nunca iam conseguir usar meu código. Estava dando erro meu código, eu fui tentar usar meu código do celular no computador e não estava dando certo. E aí, acabou que ficou bugado e eu acabei criando uma conta nova, eu abaixei o emulador de celular, eu criei uma conta nova e eu parei mais ou menos aqui, né? Vocês estão vendo que eu estou sem o T-Rox, acontece, deixa eu aumentar o som do jogo aqui. Eu estou sem o T-Rox, infelizmente, mas ele já está na minha incubadora e vocês estão percebendo que eu estou com muita coisa. Um negócio bizarro, vocês lembram dessa oferta no computador? Estava por 6 dólares, né? 6 dólares, velho. Pois é, rapaziada. Não era essa oferta, na verdade, né? Era uma oferta parecida, que essa daqui ainda mais está horrível, né? Mas enfim, apareceu uma oferta no meu computador por 6 dólares, que dava 3 milhões de ouro, 300 diamantes e 300 mil de comida, né? É uma oferta muito boa para iniciante. Eu falei que eu não ia gastar dinheiro no jogo, calma, que eu já vou explicar isso. Mas aí, acabei que eu gastei dinheiro, por causa que, primeiro, é bom para iniciar. Segundo, ia ficar aparecendo propaganda na minha cara, eu já recebi propaganda no meu celular do MyCinnyMonsters. Então, eu ia receber propaganda na cara e essa oferta estava por 5 reais, cara. Eu ia pagar 37 reais pelo computador e eu acabei pagando 5 reais pelo celular. Olha a diferença de preço, irmão. Isso é bizarro, mano. Então, acabou que eu estou um pouco mais rico aqui de diamante, de ouro também. Isso daqui vai ajudar a gente a avançar nessa série. Deixa eu ver se alguém já me adicionou. Uma pessoa já me adicionou, o Gabriel FF. Isso daqui eu só... A única coisa que eu fiz aqui foi mudar o meu código na descrição do vídeo, tá? Foi a única coisa que eu fiz. Se você quiser me ajudar, você vem aqui em opções, você vem aqui em submeta a referência e você coloca seu código. Ah, e outra coisa, agora o jogo tem em português. É melhor também para vocês que assistem, né? E para mim também entender algumas coisas que eu não entendo tanto de inglês, não 100%, né? Bom, já que eu estou com bastante diamante, eu não vou ser burro. Eu não vou ser burro e ficar gastando em monstro, né, esses diamantes. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Primeira coisa, eu vou melhorar já a minha creche. Porque isso daqui vai fazer com que acelere o tempo de incubação. Custa somente 25. Eu vou investir meus diamantes nisso, que eu acho que vale mais a pena, tá ligado? E aqui eu já vou vir. Deixa eu ver se já dá para eu... Calma aí, deixa eu vir na creche aqui. Então, vocês repararam, né? Agora eu estou pelo celular, menos mal, tá? Seguinte, temos coisas para fazer. Eu estou no level 9, vamos chocar este rox. Agora é 6 horas, era para ser 8, diminuiu para 6. Então, a gente economiza bastante tempo. Eu vou melhorar também meu monte de criação. Mais 750 de XP. Melhorei também o castelo no último episódio. Aqui a gente meio que deu uma volta no tempo, infelizmente. Mas acontece... Cara, olha a quantidade de orgo que eu dou agora. Cara, dá para fazer... Simplesmente que eu quiser, dá para fazer comida também. Eu tenho muita comida, velho. Simplesmente. Beleza, então eu melhorei os dois. Cara, eu vou fazer uma coisa. Eu vou acelerar esse T-Rox por um simples ataque. Eu não vou ficar gastando diamante à toa. Mas eu vou chocar esse T-Rox. Beleza, mais um monstro na nossa coleção. Sim, a gente conseguiu no segundo episódio, é óbvio. E cara, a gente vai fazer um negócio interessante também na saga de hoje. Calmo, calmo. Vocês vão entender o que eu vou fazer. Beleza, olha a quantidade de monstros que tem nessa ilha para a gente desbloquear. Calma que tem bastante coisa. Vamos botar aqui o T-Rox para chocar. Então, eu vou botar ele... Olha a quantidade que a gente ganhou. Eu estou com bastante de comida. E o T-Rox é um monstro que produz muita, muito ouro. Muito ouro mesmo. Ele produz 10 mil de ouro. É que eu estou com 3 milhões aqui. Obviamente que é muito mais. Mas o T-Rox produz uma boa quantidade de ouro. Não vou investir tanta, tanta comida assim no meu T-Rox também. Eu acho que eu não tenho necessidade de investir tanto. Mas aqui ele já está chocado. Então é mais um monstro na nossa coleção. Outra coisa que eu preciso fazer... Eu já estou com a planta pança desbloqueada. Porque eu preciso da planta pança aqui, família. 20k de likes na live hoje. Eu não desbloqueei ainda, né? Eu queria tentar fazer esses monstros épicos. Mas eu não sei fazer eles, velho. Beleza, planta pança aqui. Uma questão de 2 horas eu vou acelerar. Isso aqui também, tá? Eu não posso ficar acostumado a ficar gastando diamante assim, tá? Não posso porque eu tenho que entender que no futuro vai me faltar. Esses 300 diamantes foram por causa da oferta que eu comprei. E vai acabar. Uma hora acaba, tá ligado? Uma hora acaba, não estou produzindo diamante ainda. Por mais que tenha a mini mina também que dá para eu comprar. Eu não sei se eu já desbloqueei ela ou não. Mas aqui está minha planta pança. Também na ilha de planta. Vamos ouvir, vamos ver como está o som da minha ilha. Tá da hora, tá da hora o som da nossa ilha. Beleza, vamos manter assim. Tudo bem? Vamos sair daqui então. E a gente completou 3 novas metas. Antes de eu concluir essas outras metas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer procriações novas agora com a planta pança. Então tudo que eu fazer agora vai dar certo. Cabeçadura com planta pança vem alguma coisa, né? Fiquei sabendo aí, velho. Na verdade, eu já posso tentar fazer um monte de 4 elementos. Eu vou tentar T-Rox com planta pança. Eu vou pular, eu vou pular pro almoço. Ah, velho, veio mais um T-Rox. Tudo bem. Pelo menos se vier T-Rox, a gente não está no prejuízo, galera. Lembrando. Porque T-Rox produz bastante ouro. Então está tudo ótimo. Beleza, vamos coletar isso daqui. Adicionaram um amigo no menu de amigos. Obrigado a quem me adicionou. Tamo junto. E aqui eu ganho 5 mil de ouro. 50 bagulhinho. Dá-lhe, concluímos, tá? Tamo quase chegando no level 10. Eu não lembro onde a gente tinha parado no último episódio, né? A ilha de gelo. A ilha de frio, no caso, está um pouco ainda recuada. Eu vou melhorar aqui o castelo. E chegamos no level 10. Coliseu da canção. Ah, tá. Eu já tinha chegado nessa parte da gameplay. Porque eu lembro que eu estava desbloqueando isso daqui. Eu acabei comprando. Infelizmente, agora eu não tenho chave. Tá? E o jogo, ele vai me obrigar a fazer aquele tutorial. Tá? Eu vou ter que pular o vídeo aqui. Não tem jeito. Então, galera, terminei o tutorial. Agora o jogo está me mandando. Não sei para onde. Não sei o que ele quer que eu faça. Ou ganhar uma skin do mamutinho, mano. Isso que é interessante. E aqui, ó. Desbloqueamos o level 10. Ah, não. Já tinha chegado o level 10. Que isso? Correio. Eita! O jogo vai me dar coisas interessantes. É isso? Ah, não. Ele vai me dar o troféu de finalização do primeiro. Seu troféu de coliseu da canção está pronto para ser colocado. Beleza. E o jogo vai querer que eu coloque ele na ilha. Cara, isso aqui é uma verdadeira misturucagem, né? Então, assim. Eu vou botar bem longe para ninguém enxergar. Pronto. Tudo bem, velho. Tudo bem. Vamos lá, galera. Seguinte. O que ele quer que eu faça agora? Ele quer que eu renomeie o nome de alguém? Ah, ele quer que eu teletransporte para o coliseu da canção. Mas exige um monstro no nível 5. Tá. Tudo bem. Isso aqui foi mais um tutorial mesmo para ensinar como que funciona o outro sistema. O que a gente vai fazer agora vai ser legal. Porque nesse exato momento... Calma aí. Deixa eu avançar. Deixa eu vir aqui na Ilha de Frio, né? Porque aqui eu estou com somente 3 monstros. Preciso dar uma avançada. Estou com alguns monstros para chocar. Por exemplo, o Panta Pança. Já no off eu botei também monstros para procriarem, tá? Então foi a partir daqui que a gente parou desde o último episódio. Foi no level 10. Eu já tinha gravado. Eu estava gravando, né? Ontem na minha outra conta. E aí eu percebi que tinha dado esse bug. E eu desisti de gravar. E eu falei, eu vou começar de novo e junto com os meus inscritos. E é isso. E foi exatamente o que eu fiz. Nível 4, minha planta pança. Aqui eu já consegui o Panguim. Não vou acelerar, tá? E eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui. Eu vou melhorar meu monte. Aqui eu esqueci de melhorar, né? Eu fui... Enfim, infelizmente eu fui meio burro. Tá. Eu vou gastar só mais esses 8. Eu prometo. Que eu quero chocar o Panguim, velho. Eu quero chocar o Panguim. Pec, 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 pec. Beleza. É mais um monstro na nossa coleção. Pô, o Panguim ele é muito bonito, tá? Se você acha ele feio, você é maluco. Vou botar ele também. Olha isso daqui. Cara, já tô atrás, sabe de quem? Do Vampiro Ranzins aqui, mano. Eu tô atrás do Vampiro Ranzins aqui. Ele vem muito rápido, velho. Enfim, beleza. Tá, e um negócio muito interessante, né? É que na ilha principal, lá na ilha de planta, eu não consegui o molequente porque eu também preciso de tocha, né? Eu não sei se eu ainda desbloqueei o sistema de tochas, mas enfim. Olha o som do Panguim, cara. Pô, o som dele é legal demais, cara. E tem muito a ver com ele, né? Que é um bico congelado. Faz todo sentido o som. Muito, muito, muito bacana, tá? Então vamos lá. Vou melhorar aqui também a creche. Como eu não sou boba nem nada, infelizmente eu tô gastando bastante diamante no vídeo hoje. Mas pelo menos tá sendo um gasto de diamantes que é útil. Já vou melhorar meu castelo aqui. Também tô lotado de ouro, cara. Eu tenho que aproveitar esse ouro que o jogo me deu pra fazer coisas úteis no jogo. Não ficar gastando coisas necessárias, tipo, remover decoração. No momento não tem essa necessidade, Pedro Gatlin. No momento não tem essa necessidade. Deixa eu vir aqui no mercado. Vamos vir em instalações, ó. Eu consigo comprar outra padaria. Eu vou fazer exatamente isso, por mais que eu não precise nesse exato momento de comida. Mas enfim, ó. Vocês estão vendo que eu tô deixando um pouco mais organizado minhas ilhas, né? É, infelizmente não dá pra botar padaria porque tem essa flora de fogo aqui. Cara, pelo amor de Deus, ô família. Dá licença aí, mano. Ah, meu, o seu monstro vai ficar menos feliz, Pedro Gatlin. Acontece. Tá ligado? Não tem muito quase aí, velho. Deixa eu vir no mercado de novo e vamos ver se agora sim eu consigo botar uma padaria. Eu vou comprar uma padaria média logo, né? Tem a máquina do tempo, estúdio de gravação. 500 mil pra comprar uma mini-mina, velho. Pô, eu não tô numa situação de gastar muito dinheiro. Eu acho que eu não vou comprar mini... Será que eu compro... É, eu vou comprar mini-mina. Tô nem aí. Eu vou pagar 500 mil, mas eu vou comprar essa mini-mina logo, velho. É bom que facilita a minha vida, mano. Bom, vamos vir aqui então instalar. Só isso. Colossus, olho quebrado. O que que é isso, velho? Muitos segredos, os monstros foram transcritos. Mano, o que que é isso, velho? Ah, isso aqui é o mapa. Conecte-se a cada dia para coletar uma peça de adivinha colossal. E receba também uma recompensa especial. Depois que todas as peças de um adivinha forem montadas, uma surpresa de abrir os olhos espera por você. Tá? Vamos coletar a primeira peça de adivinha então. Foi a peça número 1 ali que a gente coletou. Beleza, tá? Então a gente tem que coletar por um... A gente tem que vir aqui no jogo por uma boa quantidade de tempo. A gente vai ganhando umas recompensas todos os dias também, tá? 5 mil de ouro é bastante coisa. É bem legal, tá? Tá, vamos vir aqui no mercado então. Vamos continuar vendendo as instalações. Maquina do tempo eu não vou comprar. Acho que eu não tenho necessidade agora. Extra instalação para criação. Custa 40, mano. Calma, tem coisas interessantes para a gente comprar aqui. Será que eu compro, mano, essas extra instalação para criação? Eu acho que vai ser interessante. Primeiramente, deixa eu comprar a Minimina. Pô, vai acabar o espaço da minha ilha, família. Não é querendo falar nada, velho. Mas já estamos sem espaço. A gente vai ter que... Lastimavelmente, level 12. Mano, eu peguei dois levels chocando essa... Botando essa Minimina. Trompe Lâmpada. Um monte de coisa inútil. E mais um level. Ilha Mítica. Tocha dos Desejos. Beleza. Vocês vão poder acender minhas tochas agora, velho. Careca Árvore é um bom nome, velho. Parabéns. Tocha das Estrelas. Não sei para que serve. É decoração. Tá bom. Cara, nossa, eu já estou ansioso. Gostaria de ativar as notificações? Você pode configurar quais tipos de notificação. Não, não quero. Obrigado. Não, eu entro. Eu sei que eu vou entrar no jogo. Tá de boa, velho. Tá, então vamos lá. Eu vou começar a botar Tocha dos Desejos na minha ilha. Porque é interessante. Tocha dos Desejos, para você que não sabe, aumenta a probabilidade de você conseguir um monstro nas suas procriações. Mas aí você precisa ativar essas tochas, né? Ou seus amigos ativam para você. É um negócio muito interessante. Então vamos comprar aqui. Custa cada... Cada tocha custa 10 mil. Vou gastar no total 100 mil. Vou cortar o vídeo já. Pronto, gente. Comprei as 10 tochas. Cara, tá muito, muito picotado aqui, velho. Mas eu não vou gastar dinheiro agora para a gente aumentar essa ilha. Tem um pequeno espaço aqui ainda. Meu Deus, mano. Eu não tenho espaço para nada nessa ilha, velho. Olha isso, cara. Que coisa maluca. Tá bom. E eu acho que eu tenho uma chave. Eu lembro que algum inscrito mandou uma chave. Eu quero agradecer esse inscrito, que foi o único inscrito que me adicionou. Só com 8 chaves, cara. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu comprei no meu último episódio, mas... Bom, enfim, eu não tô nessa conta. Então eu vou comprar o Dó e me faz só de novo. Eu tô pronto a botar o meu último aconhado. Ainda assim, tá feio a ilha? Tá desorganizado? Gente, eu não tenho espaço para botar os meus outros monstros, tá? Então vai ter que ficar um pouco desorganizado nesse exato momento. Mas espero que vocês do outro lado da tela entendam. Então agora tá sendo chocado o meu último acanhado. E pronto, tá? Eu vou fazer exatamente o que eu fiz no último episódio. Botar todos no level pelo menos 5. 5 tá bom. Eu tô com 300 mil de comida. Eu não preciso ter muita dó de gastar isso daqui, não. Assim, obviamente que eu não quero alimentar um monstro para o level 15. Senão vai torrar toda a minha comida. Mas um para o level 5, assim, é bem de boa. Não gasta tanta comida. É importante você gerir também. Não é porque você ganhou muito dinheiro que você vai gastar muito dinheiro também, né? Você tem que saber administrar o negócio. Então vamos aqui, ó. Level 5 tá bem. Falta só esses últimos dois. E aí a gente já termina isso daqui. Meu mamutinho tem... Dá para botar um cinturão aqui no mamutinho, tá? Não é querendo falar nada, mas ó. Clicando nele aqui. Trajes. Pronto, ó. Consegui um traje do coliseu da canção. Tem esse daqui por 20. Ele é barato. Nossa, eu vou comprar. Tô nem aí. Tô precisando de dinheiro? Não tô. Eu vou vestir o traje. Pronto, meu mamutinho agora é um... Agora sim. Agora sim, meu mamutinho. Tá real, valeu? Vamos com 10 conquistas bloqueadas aqui. Tá, a maioria dos acanhados. 10 mil para conseguir o panguim. 50 mil de ouro para conseguir a ilha de frio. Beleza. Pô, eu gasto 5 mil, 2 mil e 500 para conseguir a ilha de frio. Eu ganho 50 mil de volta. Obrigado, né, jogo? Coisa boa. Isso que é jogo bom. Colocar monstro. Coloque mais 3 decorações. Tá, não tô interessado. Não tô interessado. Vamos fazer o seguinte. Vamos partir agora para a ilha de ar. Dá para a gente comprar. Custa 25 mil. Então vamos comprar mais uma ilha aqui junto com vocês. Pintinho Pio já tá aqui na minha incubadora para chocar. Já vou também fazer o seguinte aqui nessa ilha. Não sou bobo nem nada, né? E eu vou melhorar o meu monte de criação e o meu monte de procriação, né? E a minha incubadora eu vou melhorar também, tá? Então beleza. Botei aqui a minha pintinho Pio. Você vai cantar. Se você não cantar, beleza. Não tem problema, tá? Não tem problema. Mas eu vou fazer o seguinte. Deixa eu já fazer a boa aqui, ó. Melhorar isso daqui. Olha ela cantando. Olha ela. Fala dela. Gigantesca. Beleza. Tá. Deixa ela aqui de lado um pouco. Beleza. Melhorei esses dois aqui. Já vou aproveitar também. Melhorar o castelo, né? Tô com dinheiro. Vou gastar. Não tô nem aí, mano. Eu tenho que ser inteligente. Raspadinha. E já... Nossa. Dez conto. Uma raspadinha muito cara. Não. Vamos ficar de boa na nossa. Vamos vir pro mercado, não? Então... E agora, galera. A gente vai começar a procriar os outros monstros dessa ilha. Temos aqui o Cabeçadura, né? Geralmente tem quatro monstros com um elemento em todas as ilhas, né? Então são quatro. Que a gente vai ter que chocar. Aqui a Pintinho Piu foi uma. Aqui tem elemento ar. Elemento vento, né? Eu não sei como vocês chamam esse elemento, cara. Eu chamo de elemento ar porque é como se fosse um sopro, né? Elemento pedra. Elemento gelo, né? Temos o mamutinho aqui. Elemento... O mamutinho é elemento gelo. E eu não sei quem que é o outro, não. Será que é uma planta pança? Não sei, sinceramente. Eu acho que é o globe, mano. É o dedo enroscado. Tá? Vamos comprar mais um ovo aqui. E aí a gente já escuta a música dos quatro juntos, tá? É que eu tô botando tudo. Que aí já fica tudo de uma vez, né? Ah, aqui eu vou acelerar, família. Desculpa, mano. Desculpa. Ah, mas pedra que me dá gatilho você acelerar um negócio que devora cinquenta segundos. É, mas me dá pra gatilho também esperar cinquenta segundos, né? Pô, eu tô em vídeo aqui com vocês e eu quero fazer um negócio especial, irmão. Tá bom, então vamos chocar o dedo enroscado também. Botar ele aqui do ladinho, ó. Uau! E aí pra finalizar, eu vou botar aqui... É... Quem que sobrou? Eu não sei quem que sobrou, na verdade. Mamutinho, pô. Como que eu esqueci de você, mamutinho? Vamos botar então o mamutinho aqui. Vou acelerar também isso aqui. É um diamantezinho. Ó, já gastei metade dos meus diamantes no vídeo de hoje. Mas foi por uma boa ação. Cês entendem também eu, né? Não foi gastando diamante inutilmente. Gastei uns diamantes inutilmente também. Mas é bom que eu botei a minimina lá. Então a gente já dá pra dar uma recuperada no dinheiro, pelo menos. Cara, e eu quero tentar fazer esses mamutinhos épicos aí. Esses mamutinhos raros que eles tão ali, cara. Beleza! Estamos aqui com os quatro. Fala dele. Fala dele. Cara, um negócio muito interessante. Eu amo essa ilha. É porque ela é muito diferente. Sabe? A ilha de gelo e a ilha de planta, elas parecem um pouco, né? Elas parecem um pouco. E se você for analisar, essa ilha de ar aqui não, cara. É um som completamente diferente. Gente, eu gosto muito dessa ilha. Bom, agora o que eu vou fazer é o seguinte. Vou fazer uma procreação aleatória aqui pra ver o que vem. Dá pra juntar dois monstros aleatórios. Vai vir alguma coisa nova. Eu tenho certeza disso. Seis horas. Eu vou acelerar essas seis horas? Cibop, dale. Porque eu já quero começar a fazer outra coisa aqui no Mendoza Brincadeira. Vamos clicar pra procrear. E aqui eu vou fazer dedo enroscado com o mamutinho. Já vai vir um outro monstro completamente diferente. 23 minutos, mas veio um monstro, né? Mamutinho é um minuto. O dedo enroscado também acho que é 45 segundos, né? Então, assim, coisa nova veio. Só foi bem rápido, né? A coisa nova que a gente conseguiu. Mas, enfim. Instalações. Temos tochas aqui também. Temos padaria aqui também. Mini mina custa 10. Vou comprar. Família, é bom, cara. A longo prazo a mini mina, ela compensa, tá ligado? Custa 10 diamantes? Custa. É meio carinho. Cara, 10 dias eu já consigo. Nível 13 desbloqueado. Ilha de Ubicaixoblins fundidor e um monte de estátua que eu não tô interessado. Beleza, já desbloqueamos a Ilha de Ubicaixoblins, mano. Então, já dá pra gente começar a entrar em ação lá naquela outra ilha, velho. Isso é muito bacana, tá? Eu tô com... Ah, e aqui custa 3 chaves essa ilha, mano. Os acanhados aí é duro também, né? Tá, deixa eu vir aqui pras instalações. No off, eu vou botar essas tochas. Não vou botar agora porque acho que não tem necessidade. E eu vou ver se de fazer uma extra instalação pra criação e uma extra creche. Mas aí vai acabar com todo o meu diamante. Então, eu tenho que pensar um pouco melhor sobre isso, tá? Bom, tamo no level 13. Petista, Pedro Gantle. Não, não, não. Estátua de Barbelo. Vamos comprar isso aqui. Meu Deus, é 15 mil. Tá bom, eu tenho dinheiro. Tá tranquilo. Me dá bastante XP essa estátua de Barbelo aqui. Então, tá tranquilo. 50 mil de XP. Eu não sei quanto que isso significa, na verdade. Gaita de Folha, compre um fundidor. Dá 25 mil de XP também. Pô, eu vou fazer, velho. 80 mil. Ah, isso daqui é pra fazer bolâmpadas, velho. Bolâmpadas, ok? É interessante. Aquelas ilhas iluminadas, sabe? Que tem um monte de lâmpada. Então, é com o fundidor que você faz. Tudo bem? Conseguimos mais uma coisa aqui. Ah, conjure bolâmpada do fundidor. Depois eu faço isso. Compre uma gaita. Por mais que eu nunca fui, foi de botar lâmpada. Porque lâmpada é bom pra quem sabe decorar. E eu não sei decorar, né? Então, assim, a gente tem esse problema grande aí. De resto, não tem muito mais coisa. Consiga ter um monstro 100% feliz. Monstro nível 10. Dá 15 mil de XP. Não é tantas coisas assim. Consigo refúgio de fogo, cara. E aí, dá pra eu comprar já uma nova ilha, velho? Cara, já dá pra eu comprar ilha de água. Custa 50 mil. Mas isso vai ficar pra um próximo episódio. Hoje deu pra avançar demais da conta, velho. Nossa, a gente avançou muito, muito, muito no episódio de hoje. Já chegamos no level 13. Ainda começamos uma conta nova, né? Isso daqui é a nova conta. Então, adicionem ela. O código tá aí na descrição, tá? Me ajuda. Usa meu código também. É importante. E eu vou botar, pra finalizar aqui o vídeo, botar mais uma minimina, agora sim, na minha ilha de frio, tá? Gente, é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Do fundo do meu coração, eu tô adorando gravar essa série. Então, apoiem também. E é isso. Beijo na bochecha. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.